Me invita aí para o negócio, por favor. Não. Não. Ninguém te convidou? Me convidei, por favor. Já convidei, velho. Como é que aceita? Ninguém mais sabe jogar GTA. Ninguém mais sabe jogar GTA. Vamos gravar GTA. Vamos gravar GTA. Vem que joga, mano. Uber, Black e Prision, né? Sim, aí abriu o bagulho. Ai, porra. Mano, eu entro na garagem e a porra do capacete some, velho. A última vez que eu tenho que ir para o capacete, mano. Que porra é essa? Aê, saiu com a capaceta. Saiu com a capaceta aí, ó. Todo mundo ganha aqui para o meu seguro. Vamos almoçar. Por que você vai ligar para o seguro? Segura de vida? Porra, acabei de... O cara vai me atropelar e me atropelar para dentro da garagem, velho. Ele me jogou para dentro da garagem, velho. Ele nunca mais consegue esse jeito incrível, velho. Deixa eu chamar o mecânico agora aqui no lugar sossegado. Ah, agora sim eu vou chegar com o meu melhor carro, mano. Ó, o Sedex chegou, hein. Ah, o Sedex veio aí. Não! Carro lindo. Bonito, né? Vamos ver que tá. Cadê o Bruno? Vamos lá, mano. Olha o invejoso, olha o invejoso. Eu tô tentando. Cadê o Zenando? Aqui, ó. Pegou meu carrinho. Ele só jogou o Zenando, já. Você fica aqui, ó. Atirar não pode, né? É que eu não consigo bater no Zenando. Eu tô batendo em todo mundo, menos no Zenando. Tá, Zenando. Eu só queria comprar um panto, velho. Os caras não sabem jogar GTA, viu? Pelo amor de Deus, não sei nem comprar carro. Eu não sei nem onde que compra também. Eu não sei onde comprar carro. E aí desce um pouquinho que ele tá ali, na direita. Ah, ele aqui. Achei. Caraca, que gritinho foi esse, velho? Que gritinho foi esse? A marmota tá se soltando, mano. Tem uma rosquinha rosa piscando ali. O que é esse negócio? Oi? No mapa, tem uma rosquinha rosa piscando ali. Mano, meu carro não tá aqui. Eu vou ter que mudar de sessão. Eu vou ter que voltar. Não foi destruído, não, mano? Não, ele foi preso. Algevaram ele. Onde vocês estão indo? Eu nunca chego em vocês, mano. Eu nunca seria alcançado, mano. Com esse carrinho aqui? Meu carro caiu na água. Bem feito. Cadê vocês? Eu tô... Ai, ai. Oi, tudo bom? Eu podia ter caído também, gente. Peraí que eu tô fazendo slide aqui. No muro. Fiz uma manobra de skate aqui. Eu tô na correnteza. Alguém me tira daqui. Vai voltar pro rio. Ai, eu voltei pro rio, mano. Não, eu tiro, não, eu tiro. Não, eu tô brincando, tô brincando. Ai, não. E aí, como é que faz pra recuperar o carro aqui? Assim, ó. Sai, viado. Assim não, mano. Vamos tirar uma selfie aqui, ó. É, um minuto e meio, um minuto e meio, vamos. Como é que tira o selfie? Eu tô tirando foto de você, não da selfie. Auto... Ah, ah, vamos... Sai um viado mesmo. Ah, aqui, ó. Eu que bonitão. Ai, ai, desgraçado. Tô fazendo vlog aqui, mano. Esses pontos eram para ser carros normais, mas eles decidiram colocar em uma corrida eletrizante. Agora deu certo. Ai, ai, quem bateu aqui, mano? Nossa senhora. O cara veio estragar o filme aqui, mano. Uuuh, que que é? Vambora, vai. Quem ganha ganhou, hein? Quem ganha ganhou? Mas, peraí, até onde mesmo? Não, em qualquer lugar. Ó, já ganhei o Bruno. Ô, Bruno, agora perdi o controle do carro, mano. Que triste, né? Vocês podiam correr tudo junto, pra gente, que a gente é uma equipe. Que? É nóis, vambora, vai. Não, peraí, gente. Você tá banho, mano? É muito ruim dirigir aqui na areia, aí vai derrapando. Aí, já voltei pra estrada, consegui. Tô preso num cutoco aqui. Vamos ali pro ponte do suicídio, mano. Não, não, vamos pra aquela ponte lá, que a gente ficava zilando. Ai, tem o trem! Me leva, eu. É isso aí, Bruno. Eu te agradeço. Ô, o que acontece é matar o maquinista? Ele morre. Reprovado! Ô, mano, vou tentar subir em cima do trem com o carro, mano. Vamos, vamos, vamos. Isso tem que ser lá na frente aqui, é muito ruim desse jeito. Nossa senhora! Ai. Ui, quase que eu consegui. Ah, lá na frente tem uma rampa, que dá pra fazer. Onde tem rampa? Vai seguindo, é depois da cidade. Eu tô seguindo, onde que é essa rampa aí? É aqui, mano. Aqui atrás. Um mapa do GPS. Ah, já foi embora, já? Eu tô capotando aqui, não consigo nem chegar perto do trem, mano. Eu vou ver onde vocês estão pulando, pra eu saber onde tem que pular. Eu caí na via, mano. Na avenida. Como é que faz pra subir aqui de novo a montanha? Não dá. O trem foi embora, gente. Eu não consigo nem sair da avenida mais, eu caí no bueiro aqui, mano. Caraca. Cozer, eu não fiquei preso, mano. Não vai dar tempo. Tô quase saindo, peraí, do bueiro. Agora eu que vou, eu que vou. Se liga. Eu não consigo nem andar mais, o carro fica capotando aqui sozinho, mano. A gente tem que pegar um carro mais fácil do que um panto, né, velho? Como que eu falei? Essa daqui é a corrida do panto lá no monte de chileade. Vocês ficam inventando essas coisas que é impossível de fazer? É a corrida de chileade, não a corrida do trem. Agora é a corrida do trem. Oi, Tebato, tudo bom? Ai, ai! Eu ia seguir o Bruno ali, mano. Você apareceu na minha frente do nada. Meu carro tá quase morrendo. Eu tô morrendo? Meu carro. U, 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 u. Como é que vocês conseguem pular tanto? Eu não consigo fazer nada, mano. Não sei a rampa, tá? Mas o carro fica trepidando tudo, o carro, mano. Meu carro só fica bagunzando aqui tudo. Parece que eu vou faltando nas pedras, mano. Fica batendo nas plantinhas, velho. Vai! Eu tô frio, você é carro! Ai! Tô preso na parede agora, mano. Aí. Quase! Agora vai, hein? Vai lá, hein? É agora, hein? É agora, hein? Ai, acabou o trecho! O trecho acabou já! Mano, são quatro pessoas tentando fazer a mesma merda. A gente vai conseguir alguma hora. Quem fez a primeira ganha, hein? Qual é o prêmio? Opa! Ó, um beijo do Bruno. Que? Ai, eu... Agora ele para, tá, gente? Ele para? Melhor ainda. Eu me enganei aqui que ele para. Ele deu uma parada aqui. É, ele parou aí. Aê, beleza. Isso daqui eu não consigo. Nem com ele parado a gente vai conseguir. Quer ver? Nossa, eu tô vendo o carro voando em cima de mim aqui, mano. Ele saiu! Não! Não, ele saiu já! Eu não consigo sair daqui do buraco, mano. Onde o trem foi? Por aí, saquei. Ai, consegui sair do buraco. Peraí. Alá, zerando, zerando. Ó a pedra aí, ó. A pedra aí na frente, ó. Não se mexe mais? Muito na... Nossa, mano. Se eu tivesse esperado mais um pouco. Não consegui pular nenhuma vez, mano. Eu fico batendo as pedras. Nossa, por aqui não tem nenhum local que dá pra subir, mano. Daqui a pouco ele vai entrar no túnel. Dá pra gente ficar em cima do túnel, correr. Então vamos lá pra frente. Vamos lá no túnel, então. Caraca, onde é que é? O outro lado do túnel. O outro lado do túnel. Eu cheguei já. Mas onde é que é? É no esgoto, é no esgoto. A gente já tá aí. Vai, vai, corre, corre, corre. Vai, acelera, acelera e pula, hein. Eu fico só ele batendo que nem um tronco. Não, vamos lá. É que a gente consegue ainda. Eu consegui subir depois que ele passou. O trem tá aqui, ó. Olha o trem aí. A missão não era subir no trem, galera? Falou, pessoal. Seus troncos. Que idiota. Pronto. Isso aqui, véi. Minha garganta tá muito ruim, mano. É nóis. Melhoras aí. Melhoras. É que eu leio o trem e foi pro outro lado, mano. Foi mal, mano. Não, relaxa. Já deu uma hora e pouco de... Quase dois anos de vídeo, já. Me? Ah, não. Ah, não. Oh, meu f***. Ah, não. Ele acumulou todas as chances que teve pra poder subir numa só, mano. Genial. Tchau, pisca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.